Multicap, distribuindo soluções perfeitas para sua satisfação Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo da Multicap Estamos na última semana do mês E eu falei no vídeo anterior que eu ia fazer uma promoção de arrebentar E eu vou fazer essa promoção muito boa nessa última semana Mas antes de te dizer a promoção, solta a musiquinha Porque toda promoção boa tem que ter música boa Vamos escutar uma musiquinha Ó, ó, e... Muito bem, muito bem Eu vou contar a promoção já Musiquinha, né? Legal, vou contar 3, 2, 1 Eu falei no vídeo anterior que a gente ia fazer uma promoção de arrebentar Então eu vou contar pra você Então você que perdeu a primeira semana foi Tela de sombreamento na linha especial 35, 50 e 80% Eu ofereci na época frete grátis para esses estados A partir de, ó, ó, R$199,90 Essa promoção vai voltar, está ativa Segunda semana promoção anti-pombos Eu ofereci frete grátis para esses estados A partir de R$99,90 E para todo o Brasil a partir de R$199,90 Vai voltar também, está ativa essa segunda promoção Terceira semana passarinheiras Eu ofereci na época para todas as linhas Individual, Universal e Elo Frete grátis para todo o Brasil a partir de R$99,90 Campanha ativa também esta semana Aí, o que acontece? Todas essas promoções estão ativas Você vai escolher o produto que você quer E você vai participar e aproveitar de cada promoção, tá? Além disso, eu falei que eu ia te dar uma condição legal Que eu ia colocar a promoção para arrebentar Então, vamos lá Vamos recapitular Promoção da primeira semana, que é tela de assombramento Da segunda semana, que é anti-pombos Da terceira semana, que é passarinheiras Então, você tem frete grátis Nessas três linhas de produtos E ainda tem uma condição legal Se você comprar, for a primeira compra Você ganha um cupom de desconto de 10% Basta colocar lá, tá? No seu carrinho de compra Primeira compra, você ganha os 10% Além disso, ainda se você optar por Pagar à vista através de boleto bancário Ou através de depósito em conta Você ganha mais 5% de desconto E agora eu vou te dizer Última semana do mês, todas as campanhas ativas Condição de 10% para a primeira compra 5% se você for pagar à vista E ainda vou aplicar 5% de desconto Em todo o site Uhul! Olha só Então, o seu desconto pode chegar Até 20% E ainda não pagar frete Olha só que maravilha Está ativa essas promoções Vamos aproveitar A campanha é para esta semana Inicia-se hoje, dia 27 E vai até o dia 2 do 6 Que é domingo Aí a gente volta na segunda-feira Com mais uma promoção para você Tá bom? Aproveitem Todas as campanhas estão ativas Para que você possa aproveitar Multicap Multicap Vem para melhor Até Um abraço Multicap Distribuindo soluções perfeitas Para a sua satisfação Multicap